Parabéns Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas Para a menina Silvia, uma salva de palmas Parabéns a você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas Para a menina Silvia, uma salva de palmas Para a menina Silvia, uma salva de palmas Para a menina Silvia, uma salva de palmas Para a menina Silvia, uma salva de palmas